Fala pessoal, beleza? Franz Rezende, mais um dia aqui na Casa dos Legistas, sua websérie mostrando aí a construção da minha casa, do meu sonho, a realização do sonho da minha família. Beleza? Pessoal, eu estou aqui em cima do telhado. O pessoal da Vildes acabou de terminar a estrutura que vai receber a telha de fibrocimento. Eu vou mostrar para vocês os detalhezinhos. Bom pessoal, a estrutura do telhado é essa aqui, uma estrutura toda em aço, em ferro. Ele é todo soldado, está vendo? Tem os pontaletes aqui, isso aqui pessoal, que segura o eixo central. É toda uma armação de ferro, apoiada sob a laje. E aí sob essa estrutura aqui, é soldado, tudo bem soldado, bem soldado mesmo. Essas peças de metal aqui, que vão suportar o telhado, já foram passados, já foi passados os arcão, que a gente chama, que é aquele protetor para não enferrujar. Então todas as peças já estão com proteção de ferrugem também. E como vocês podem ver pessoal, aqui a casa vai ser duas águas. Vai ser uma queda para lá e uma queda para cá. Desse lado aqui é a mesma coisa. Então esse aqui é o espigão central. Então vai ter uma queda virada para lá, em cima da sala. Uma queda virada para o lado dos quartos. Aqui é onde vai ser a caixa d'água, que é a estrutura da caixa d'água. Então pessoal, o que acontece? Aqui, diferente daquele sistema de telha ali, vou mostrar para vocês. Diferente daquele sistema de telhas, onde é preciso colocar as ripas para apoiar as telhas, aqui não. Aqui, como a telha de fibrocimento é grande, tem 3, 4, 5, 6 metros, você apoia ela. E aqui nesse ferro aqui, a telha é parafusada aqui pessoal, nessa chapa aqui. Isso aqui é uma viga U de ferro. Então em cima dessa viga aqui, é apoiada a telha. E em cima da telha, o parafuso atravessa essa chapa aqui. Aí as telhas de fibrocimento ficam apoiadas sob essa estrutura de metal aqui pessoal. Lembrando que essa estrutura também poderia ser de madeira, tá? Mas a gente optou por ela ser de metal. Franz, mas beleza. A estrutura está montada, vai ter a telha de fibrocimento sobre ela parafusada. E para onde vai a água? Essa água vai cair no telhado, vai para onde? Pessoal, na ponta da estrutura vai ter uma captação de água. Por isso que esses canos de PVC estão aqui. Vai ter um coxo de fora a fora aqui, nos dois cantos lá, vai ter uma captação. Lá naqueles dois cantos também vai ter um coxo de calha ali. Vai captar toda a água da telha e isso vai escoar lá no final. Ali a gente vai ter um condutor que leva essa água para fora do telhado e desemboca lá fora. Então, a estrutura do telhado é essa pessoal. Estrutura metálica, vai ser apoiada sobre essa estrutura metálica, aquela telha ondulada, né? Aquela telha de fibrocimento. E para a captação da água dessa telha é feito todo o sistema de drenagem com calhas. E essa calha, ela desemboca então no condutor que leva essa água embora. E assim não vai chover dentro da minha casa. Beleza pessoal? Hoje a gente está mostrando a estrutura. Em breve a gente vai mostrar a instalação das telhas. Então fica ligado aí para você ver como é o processo por inteiro. Beleza pessoal? Mais uma vez aí curta, compartilhe os vídeos. E não deixe de acompanhar todos os vídeos dessa websérie A Casa dos Legistas para vocês no próximo vídeo. Fui!